Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série De Persona 5 Royal para o episódio número 57 E bem, vamos então para aqui Acessway, vamos fazer Mementos hoje Vamos já começar a fazer o Mementos Porque, yay Bem, eu realmente não gostaria de fazer sem o insta-kill do Ryudi Para eu poder grindar bem Porém, tudo bem, vamos lá Tá, tá chovendo hoje, eu quero testar, ver se o velho vai ter algum bônus Parece que nós temos... Nós chegamos até os tabloides online Bem, de maneira bem séria Tá, view requests Bem, todos estão aqui, essa é uma boa oportunidade para resolver o alvo de momentos que nós temos Vamos começar com esse aqui É a informação de uma criança covarde que carrega atrocidades usando o bullying Os bullies sob seu controle Ele é quem se esconde atrás do cara Ele é aquele que está por trás daquele cara Takahashi Cujo coração nós mudamos antes também De qualquer maneira Parece que eles teve Blackmailing, blackmailing Caramba, velho Estorquindo pessoas com vídeos Que eles não queriam que chegassem ao público Certamente Vamos quebrar esse maldito Parece duro, mas eu acho que podemos conquistar isso Se dissermos que pudermos O próximo, ainda mais O próximo é A informação de uma estudante sadista Soa como se ela estivesse tratando um estudante Homem em particular como um escravo contra a sua vontade Por exemplo, ela irá dar a ele ordens degradantes Ou humilhá-lo em público Então ela está agindo como uma dominatrix É um cara que Não quer isso Que horrível Você acha que nós iremos precisar de um Precisaremos chicotear o coração dela ao invés disso, ok? Muito bem Eu irei junto com isso Ainda mais O próximo É a formação de um gato Incidente de abdução de gatos ocorrendo em Yogen Nosso alvo é Ryoko Aino Que vive em Yogen Soa como muitos gatos se tornaram vítimas Dos residentes do bairro E os residentes do bairro tiveram que fazer reclamações Você quase foi abduzido também, não é Morgana? Isso parece super perigoso E eu escutei que a polícia não irá fazer nada sobre isso também Nós temos que ajudar os donos de gatos De qualquer maneira que pudermos É, mas algo que eu estou confuso sobre Por que carambas alguém iria chamar Morgana de bola de neve? Ele quase não tem pelo branco Eu estava me perguntando a mesma coisa Nós podemos estar pedindo Temos uma peça do quebra-cabeças aqui, mas Eu já enviei o cartão Então só temos Então já estamos prontos Vamos resolver essa por todos os gatos em Yogen E os seus donos Ainda mais O próximo é A formação de um velho Que está assaltando pessoas Ou melhor, abusando de pessoas No Vale da Harmonia Em Kit Joji Ele rouba as ordens das pessoas Pega brigas E causa uma cena Dizendo que ele foi Ele foi agredido E perde dinheiro Cara, a lista continua Soa como outro Que não é nada além de um problema De um incômodo Eu não na verdade vi ele fazer nada Mas as pessoas parecem estar bem irritadas com ele E quanto mais pessoas reclamarem sobre ele Mais feliz o velho fica Então seu propósito de vida é Machucar os outros Sua atitude irá provavelmente continuar a declinar Se não intervirmos Eu diria que mudar seu coração É o curso certo de ações Mais um Parece que ele tem uma certa Uma séria dor nas juntas Em dias de chuva Pergunto se ele não fica em casa E se cuida bem Se for realmente tão ruim Então ele ainda sai machucar as pessoas Tirando toda sua dor Isso é intenso Ok, vamos mudar seu coração Para que ele possa relaxar já Eu postei o cartão No Vale da Harmonia Tenho certeza que o velho já ouviu Nenhuma objeção, não é? Não, estamos prontos para ir Se você quiser Essa é uma decisão, dane-me Ok, tudo que resta agora É derrubar o alvo no Mementos Ou os alvos Nós temos quatro Ok Tudo bem, são todos rank D Temos duas novas Então, vamos para o Mementos O número de alvos residindo dentro do Mementos É quatro no momento Agora então, deveríamos ir Vamos Bem, basicamente Eu quero pegar E já terminar de explorar o Mementos Aqui também Não nesse vídeo necessariamente Mas com certeza Essa semana Tá Espera Espera, vocês Algo não parece certo Sério? Parece o mesmo Aqui Espera, parece que o navegador Está reagindo a algo Ah, vai abrir um novo bloco Nice Manova aérea Uma nova área Uma nova área foi confirmada Nas profundezas Atualizando a informação do guia O que é isso? Soa como se pudéssemos Continuar descendo agora É porque fizemos o palácio De Madarame desaparecer, não é? Muito possivelmente, eu acho Você parece muito incerto Quão longe esse Mementos vai De qualquer maneira É enorme Extremamente Você é sempre tão vago Quando o assunto é Informações importantes Ele parece meio Descuido É fleck Não é descuidado Fleck Escamoso Ele parece meio Como eu posso traduzir isso? Eu entendo o que ele quer dizer Tipo Escorregadio Tipo Ele não dá respostas certas Diretas Como nosso chefe de operações Você quer Você não quer Que ele tente um pouco mais duro Também Totalmente Ele está fazendo o seu melhor O gato faz bem Ele está fazendo o seu melhor Você certamente é diferente Daquele idiota ali Calma, calma Não entendo por completo Mas Mementos e os palácios São relacionados um ao outro Correto? Correto Então tudo o que temos que fazer É continuar mudando o coração De malfeitores Para garantir Sua expansão completa Eu não acredito que há necessidade Para brigar sobre isso Ok Bem Nós deveríamos investigar Que tipo de mudança ocorreu Vamos Joker Pensando nisso Está chovendo hoje Deve ter um efeito No Mementos Temos mais shadows raras Aqui Significa que hoje É a nossa chance De ir à frente Bem Eu não acho que podemos Esperar a chuva Ter um impacto tão grande Acho que teremos que explorar Descobrir Vamos Tá Item 1 Cisper 110 Money 100 Tá Bem Temos um evento aqui Breath of Aibus Breath of Kimeran Esses 8 barra 8 e 2 barra 2 São as estrelas do Jose Que a gente pega Então é Ei Aquele é a shadow da garota Chamada Shimizu Ela realmente parece Uma sadista Ele está chamando alguém Seu escravo E ordenando ele Isso por aí Não é De certa maneira Ele está ligando Sua existência Eu certamente não iria Querer ser a vítima disso Vamos falar com ela Vamos Cara Ele é enorme né mano E a tia Vocês são os porcos Que escreveram Aquele cartão online Por que eu mereço isso Hã É a tia né É por causa Que você fez Um cara Seu escravo Há todo tipo de errado Com isso É isso que ele quer Ele me adora Mais do que qualquer Deus Eu sabia Saiba você Eu não sei Onde começar a explicar Quão errado você está Eu bato nele E eu machuco ele E ele me vê E ele vê isso Como sinal de nosso amor E amizade Ele é tão feliz Você é maluca Eu sou bonita E minhas notas são boas É o meu direito Mandar nas pessoas Eu irei começar A dar ordens A vocês Porcos Lambam os meus sapatos Brebeus Ah não Valeu Eu que Lambam os meus sapatos É literalmente Yaxin Oh fuck Oh fuck Não é grave que ele era Yaxin Eu não queria Desistir de Momoto Ele pertence a mim Ser meu escravo É tudo que faz dele feliz Ah Extremo 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 Tome esse wiki de Half-Life Sultária Não tem se eu falar com ela Tipo Literalmente Yaxin Wait Whatever Ah não quer É Tá na hora de apanhar Minha querida Eita Charge Alta Ah Tá Será consigo Não Eu vou aqui A ailments Também Giant Slides Que ela só resiste Nessa versão Bem eu não quero Né Então Quero morrer caso ela não morra Mas já falou morrer Vamos morrer amiguinha Você vai morrer minha querida Vamos morrer aqui meu Isso vai morrer Ok Easy peasy 612 NICE Não, 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 não. Eu não quero perdê-lo. Ele é meu, ele é meu. Não é? Não. Mantenha isso pra você. Continue fazendo isso. E ele irá te odiar? Por que não pergunta a ele? Eu estou com medo. Eu não quero perguntar a ele. Por que você começou a tratá-lo assim? Ele continuou mantendo isso, então eu entendi errado e pensei que eu pudesse fazer o que eu queria. Na verdade, eu queria ser mais do que amigos com ele. Mais do que amigos? Você quer dizer como um namorado? Sim, eu tenho uma paixão por ele, mas eu fiquei possessiva e sentimentos saíram do controle. Tome cuidado para não fazer as coisas piores para você mesma do que você já fez. Ok, agora a gente consegue o chicote, né? Ah, o tesouro se apareceu? É Whip Sword. Done. Ah, ah, ah. Ah, bem. Equipamentos. Ah, não. Whip Sword. Olha o dano disso, cara. Calma, ela está dando mais dano que o Ren. Ela está dando muito mais dano que o Ren. What the fuck? Vamos melhorar meu equipamento. Tipo, really? Uou, conseguimos. Isso é por causa que há mais pessoas que acreditam em nós agora, não é? Talvez. Deve ser isso. Agora vamos ir. Ah, vamos. 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 Bem, eu vou tentar descer o máximo que der e não necessariamente fazer as lutas. Eu vou anotar no papel as lutas. Isso não parece diferente de antes? Parece que é uma nova área daqui. Eu estou começando a entender como esse lugar funciona. Sim, é uma maravilha encontrar um sistema subterrâneo. Aqui. Sistema de metrô aqui. Ah, terra para Yusuke? Sempre foi assim? Bem, não falaram nada de um alvo, então, tudo bem. Uh, oi. Shadow Forte, Sun. Ah, tá. Olha, gente. Muito bem, amiga. Muito bem. Muito bem. Tá, olha o ataque. Ah, eu não vou refletar ele agora. Eu não tenho espaço para ele ainda. Fazer umas fusões. Oh, não deu nada de um. Ah, tá. Uh, tá. Venha bairro mais! Peguei o que mais. Trata-se e peguei. Agora voce eu levei. Vamos lá, meia! Não. Pasou em cima, também. atoms! Double Shot. Ah! Fie! Mexe! Eu não tenho um pé. Agora sim, rouca a suas atividades. O que é isso? Amigãos, vamos ver a XP que vai estar. Não deve ser muito o jogo. É único em jogo, então, né... Ok. Agora sim, eu tenho um jogo. Ah, duzentos é bastante até Dizentão é da hora Três dele é praticamente um boss Então, e aí? Olha as estrelas As flores, não as estrelas do Jose Duas, por sinal Aqui, então, aparentemente Farmar essas chutsunis Vai ser bom, porque é uma puta farm De dinheiro, tá ligado? Tá, eu preciso fazer logo o Eternal Amunclas, não valeu a pena Mas tudo bem Bem, ahn Ahn, tá Ahn, não tem nada aqui Corre e tem alguma coisa Tá, ahn Ok Uh, que conta Tara? Jack-ten Não é Não é Ahn Magari Uh, ele reflete Tá pufo Uh, ele é fraco, é isso? Você vai pegar e não ir na mesa, sobra minha podente, se eu mudarei. Ah, ok. Ah, bem. Ah, deu bem pouca XP, pra falar a verdade. Ah, ele vai seguir também. Ok. Uh, oi. Conseguimos uma, são dez aqui. Não sei como ele ainda não me viu, mas tudo bem. Ah, oi. Oi 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 oi. Ah, oi. Oi oi oi. Ah, oi oi. Oi oi oi. Tá, você está falando aqui? Flávio Ok, ok, eu vou fazer isso A lota chapa Mata 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 um 24 flores o time mais um instante estamos com 7 já daqui a pouco a gente já vai poder melhorar ainda mais o xp que a gente ganha o que aí vai começar a ficar nice ó tem um pós ali que todos gostam lá em quantos quantas áreas de andar tem o último andar teve sete áreas mas esse parece ter somente duas mas o anterior só teve duas não é acredito que varia dependendo de da localização acho que significa que não será fácil dizer quanto andar temos que cobrir a isso mesmo nós não saberemos quantas áreas tem até o andar até que chegamos nele até o final ao julgar pela vibe estou tendo as shadows e sandar não é nem nem um pouco pique menor do que o anterior o que o seu está tão escuro então reparei isso também mentos a taxa e não liga e eu vou estar baixo na coluna que já não canteu de que na gente não tô de novo a alma amalgama tion ao amalgamação fusão cruzamento de raças pimentos é uma fusão da cognição das pessoas isso pode afetar o clima assim como sua estrutura eu não estive nisso por muito tempo mas parece que a escuridão não é a única coisa que teremos que lidar você quer dizer que haverá ainda mais coisas para nos preocuparmos quando ele é o que é um que vai dar para mim se agarra o rely de uma certa maneira posso sentir shadows raros por todo o caldo as caras são sas e cinema o coa tan sá que se mil kathia arre nós deveríamos explorar essa área por um pouco ignorando as da as trevas que explorando mementos você pode acabar de uma área para as diferentes de costume essa área e significa que essa área há uma deviação ser uma mudança Os efeitos podem ser diferentes Irão ajudar ou acabar com a sua investigação Na maior parte dos casos, eventos bons e ruins irão ocorrer simultaneamente Quando você deixar um andar mudado, os efeitos irão desaparecer Tenha certeza de saber qual a diferença antes de ir para a frente Eu não quero ficar por aqui, mas se você diz, acho que nós não temos escolha Jokers, a gente dirige de maneira extra segura ou algo assim Deviedade Cognition Uma Rare Shadow Ok Então temos XP Então a fraqueza dele é Frey Tá, o que aconteceu? Bater nele É o Regente, né? É, eu já tenho ele O que acontece se eu matar ele? Quanta XP ele dá? Vamos descobrir É muita Ah, nem tanto, mas por um Frey Tá nice Por um Frey tá muito nice Ah, tem que ir pra lá Ah, tem que ir pra lá Ah, tem que ir pra lá A gente não tem o mapa Uh, agora que parei isso Por ser escuro, a gente não tem o mapa Uh, tem Shadows ali Não, só Flores Ok Cara, que interessante Uh, Flow Ah, Attacker Whatever Ele é nu... não, ele é forte só Whatever Cara, isso é da hora se o Flow trocasse contra um Boss Sendo o certo, né? Sendo o Concentrate Se eu tiver com alguma build De... Mago, é claro, né? Dos Personas eu gosto de build Física, sei lá Por algum motivo Ok, cadê o nível 19? Não que ela tem alguma coisa pra prender E aí, eu vou... 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 Ok Mais uma Rush Shadow Será que só tem elas? Cara, se só tiver elas É muito nice É muito lucro Tipo, no shit, tá ligado? Porque um golpe, All on Attack, 300 XP Um golpe, All on Attack, 300 XP Um golpe, All on Attack, 300 XP, tá ligado? É... É muito bom isso Dá pra dar uma grandadinha nojenta, mano Talvez eu faça isso Eu espere um andar como esse Limpe ele Tá, vamos abrir Vamos ver o que a gente consegue Ahn... Bomb of Life Nice Esse valeu a pena Diferente do anterior Mais um final sem saída Tá Ahn... Já vim pra cá? Eu acho que já E aí? Elas não fodem pelo menos, né? Tipo, isso é um negócio que eu parei Elas não... Não vêm a gente Take me down Tá Ahn... Bem Nice Cara, vai dar para amar Easy peases Lemon squeezes Sem zoa Se eu achar o Jose Melhorar ainda mais A XP Então Tava meio preocupado Que fosse complicado A gente Upar No Royal Bem, a gente achou Que a gente precisa Padecer Tá marcado ali Vamos ver se a gente tem Mais alguma Rare Shed Não, né? Tá, acho que a gente já Explorou tudo Então Deixa eu só dar uma conferida Mas eu acho que não Spawna mais É, não A gente já andou por tudo E não spawnou de novo Então sempre que a gente Achar um andar assim A gente tem que Limpar ele Que daí vai ser nice Então Três pontos Perfeito Estamos com oito Oito é É nice Ok O andar já tá normal aqui Eu tô com 52 52 flores Então É 63 Eu tenho que achar O O Jose Trocar esses itens 70 Uh Oi É Chikyoji De novo Yep Ah Tá Tá Esse aqui Já não vale tanto a pena Porque eu preciso Muitos golpes Pra realmente Fazer a pena Muitos golpes Pra realmente E aí Meu Deus Quem é Não Deve se usar Pulipa Nele Não Não Deve se usar Ok, Helio e Morgana estão no flutuos. Então, é melhor dar mais XP, se não me engano, do que as Rare Shadows, só que são 2,3 e eu tomo um hit ainda. Não é Insta-Win, de certo modo, então. Não, é menos XP ainda por cima. É bem menos XP ainda por cima. Tá, eu só quero tecer, eu quero encontrar uma área segura. Pra eu poder dar aquele save-se ao maroto. Duas, de novo. Ok, vamos ver. Revival B. Uh, essa não é de chave. Cursed Magatama. Por mim, tudo bem. Nível... é, nível... a gente tá nível 21, né? Yau. Ué. Uh, bem. Uh, Bedif. Ele é fraco assim, eu não testei gun dele. Tecnical. Ok. Uh, vai de vez, amigão. Easy, mani. Uh, gato. Burroughs. É muito nice. Só 62 XP. Isso não foi muito nice. Tá, pra alto tem nada. Não tem coisa, hein. Tá, pra alto tem nada. Pra cá tem nada, então a gente só pode ir reto. Oi. Olá. Uh, Jack Frost, Inugami, Komoraki. Uh, bufo. Uh, tá. Tá, temos o Magaru. Tá, Weakness aqui. Tá, só vai meter um... Agui no palhaço. E... Aula da Terra. A gente não tá achando aquela senha dos que explodem, né, mano? E aí? Tá... Cara, só não tem 4 de XP, velho. Que miséria. Tá, ok. Mais um desses. 4 de 10. Eu acho que eu preciso de 10 pra dar o upgrade. Talvez. Uh, talvez a 5 seja o Rest. Uh, Jose. Então ele está nessa área. Ok. Uh, temos 86 flores. Não é muito. Ah, whatever. 99. Putz, eu tenho mais um Shikyoji. Ah, velho. Eu realmente não quero enfrentar o Shikyoji. Não vale a pena enfrentar ele. Esse é o maior problema dele. É que simplesmente não é worth it. Tá, o meu cadeado é uma normal. Vamos abrir a normal. Na verdade, vamos abrir as duas. Depois eu faço mais. Blast Magatama. Depois eu faço mais Lock Peaks. É porque depois eu vou ter o infinito. Então, whatever. Não tem porque ficar segurando isso. Porque eu não sei quando eu vou poder fazer. Uma beat valeu a pena. Uma beat realmente valeu a pena. Ah, really? Então a gente vai ter que tentar... Ah. Pra cá não tem nada também. Tá, tudo bem. Ah, bem. Eu tenho que tentar passar reto. Não! Vou pegar a pé na parede. Puta merda. Amendoi isso mesmo. Tá, eu não estou brincando. Eu não quero lidar com essa coisa. Cara, com essa carne é tipo 22 SP. É muita coisa, mano. 151 XP, dou. É interessante. Ah... Bem que podia ser um pontinho, né, mano? Bem que poderia. Tá... Uh, eu peguei isso. Uh, achamos o Jose. Oh, mais flores. Ah, vamos lá então. Jose está olhando para o cristal da Vanity. Ei, senhor. Esse é o cristal que você tem? Deixa eu ver. Sim, senhor. E se eu fizer isso... E colocar isso ali... Ótimo. Muito bom. Agora você deveria ser útil. Aqui vai, senhor. Me dei saber se você encontrar algo ou de escumeiro, ok? Aprender sobre cognições... É... Distorcidas também ensina a mim mais sobre humanos. Ring of Vanity. Ah, isso mesmo. Uma nova área no momento se abriu, então eu quero dar uma olhada e reunir mais coisas para trocar. Com sorte, espero que você goste. Uh, ok. Blank card. Uh, that's nice. Increases... No fucking way. No fucking way. Ele vende isso. Mano, nem fodendo que ele vende isso. Mano, você tem ideia de... A gente pode ficar farmando aqui, foda-se. Flor, tá ligado? A gente não fica tarde, não fica nada. Mano, em três minutos eu peguei 120. É 1,5 praticamente. Não, é 1,5. Tipo, se eu ficar subindo e descendo por horas... Tipo, em 30 minutos eu peguei 120. Se eu ficar por horas, por horas, por horas... Eu acho que eu tenho plano. Tá. Custado... Não, 5 pontos. 5 pontitos para XP. 100 e... Algumas coisas por cento. Vamos pegar. Ask for change. Ué, não posso? Ué. Ah, ok. Eu tenho que fazer o... Ué, não posso pegar mais? Ah, tá. Menos oito. Vamos pegar mais dinheiro e mais XP. Ask for change. Yes. Ok. Aqui já tá nice. Já tá começando a ficar nice. Eu acho... Eu espero que dê pra deixar tudo no máximo até o final. Espero que eu desinventei mais novamente. Eu também, Jose. Que eu não vou sair daqui sem gastar meus pontos dessa vez. Tá. Eu não vou me incomodar muito em upar. Eu vou upar off-camera. Eu acho que é melhor. Então, e aí? Eu tenho mais 5 pontos. 7. Dá pra colocar XP em 130. Dá pra dar uma grandada nojenta. Ok. Rest area. Bem. É. Hey, esse lugar é uma sala de espera? Talvez podêssemos descansar aqui um pouco. Chumda. Tudo bem? Vamos descansar. Vamos. Ah, bem. Vamos pegar o pontinho. E já parar o vídeo por aqui. Então, é. Bem. O vídeo vai estar ficando por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou vai poder estar aí melhorando para os próximos. Se inscreva no canal. Prata dando aquela força pra mim. E estar recebendo as atividades ações da timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então, taca lá, colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.